Preparem-se meus flamenguistas, temos uma nova edição especial do Mengão em 60 segundos, com duas atualizações sobre os reforços e as movimentações da equipe. Na ação, estejam atentos, pois aqui é o lugar para ficar por dentro de tudo, diariamente, a partir das 6 horas e 15 da manhã. Não percam, além disso, estamos de olho na possível chegada de um craque de peso para reforçar nosso time. Mas antes, confiram a primeira notícia fresquinha que acabou de sair. Olha isso, vice-presidente do Flamengo, Marcos Brás atualiza a negociação por antigo alvo do clube e destaca a importância de manter o foco na busca pelos valores desejados. Após a vitória no Clássico contra o Fluminense, Brás concedeu entrevista na zona mista do estádio do Maracanã, enfatizando a perseverança na longa negociação pelo zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Brás reitera a determinação do clube em alcançar os termos acordados com o time de Bragança Paulista e ressalta que a data limite de 7 de março não é imutável para o desfecho da negociação pelo defensor, abre aspas, a gente entende o que seja plausível, o correto. O Flamengo está atrás desses números. Sobre o jogador, Léo Ortiz, acho que a gente não precisa mais falar sobre o jogador. É um jogador que a gente entende que é de nível de seleção. Agora, temos que ter paciência e tranquilidade. A data limite é no dia 7 de março, não é o limite do Flamengo. É até quando você pode inscrever o jogador. Agora, eu acho que, se o Flamengo não fechar a questão com o Bragantino e vice-versa, com calma as coisas vão se ajustando. Ou eles descem o valor um pouquinho ou o Flamengo aumenta um pouco. Vai ajustando para ver se a gente chega a um denominador comum, explicou o dirigente. Segundo informações divulgadas pela coluna do FLA, o Flamengo apresenta uma oferta de 6,5 milhões de euros, equivalente a 35 milhões de reais, como proposta inicial. No entanto, o Red Bull Bragantino mantém sua posição firme, insistindo em receber os 8,5 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais, para concluir a negociação. Atualmente, a linha defensiva titular do Flamengo é formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira, com Davi Luiz e Cleiton como alternativas no banco de reserva sob o comando do técnico Tite. Vale ressaltar que o Flamengo sofreu apenas um gol em toda a temporada do Campeonato Carioca, ocorrido no empate por 1 a 1, contra o Nova Iguaçu. E aí na ação, faça como muitos torcedores aqui no canal, já digam para mim o que vocês acham dessa situação, Flamengo deveria desistir de Léo Ortiz, vocês concordam com a fala de Brás, estamos bem de zagueiros? Sim ou não? Qual sua opinião? Agora como prometido, vamos falar sobre a segunda notícia, uma surpresa no mercado da bola, que vocês meus torcedores com certeza vão gostar, os boatos de transferência no mundo do futebol estão fervilhando, e o nome que tem agitado os corações dos torcedores rubro-negros é o de Quelete Ianasho, o talentoso atacante do Leicester City. Mas o que esse jogador nigeriano poderia trazer de novo ao Flamengo? E como seriam suas performances no Maracanã? Ianasho é conhecido por sua habilidade excepcional dentro da grande área. Sua capacidade de finalização, seja com os pés ou de cabeça, é simplesmente fenomenal. Imagine só um atacante com a frieza e precisão de Ianasho vestindo o manto sagrado do Flamengo. Ele não apenas elevaria o nível do ataque rubro-negro, mas também traria uma nova dimensão ao jogo aéreo, algo que tem sido uma arma valiosa em muitos campeonatos. Além disso, Ianasho não é apenas um finalizador. Sua visão de jogo e capacidade de criar oportunidades para seus companheiros de equipe são igualmente impressionantes. Ele seria uma peça fundamental na construção das jogadas ofensivas do Flamengo, ajudando a conectar o meio campo ao ataque de forma fluida e eficaz. Mas o que realmente tornaria Ianasho um pesadelo para os adversários seria sua imprevisibilidade. Ele é capaz de se movimentar rapidamente entre as linhas defensivas, encontrando espaços onde outros jogadores não conseguiriam. Sua agilidade e explosão física fazem dele um adversário difícil de ser marcado, e sua presença na área adversária seria uma constante ameaça aos goleiros rivais. No entanto, não seria fácil para os defensores adversários lidar com Ianasho. Sua força física e capacidade de proteger a bola seriam um verdadeiro desafio, especialmente em confrontos corpo a corpo dentro da área. Além disso, sua inteligência tática e capacidade de ler o jogo fariam com que ele encontrasse brechas na defesa adversária mesmo nas situações mais difíceis. Em suma, a possível contratação de Keleti e Ianasho pelo Flamengo seria uma verdadeira jogada de mestre. Sua habilidade excepcional e seu estilo de jogo único tornariam os jogos do Mengão ainda mais emocionantes e imprevisíveis. Resta aos torcedores rubro-negros aguardar ansiosamente e torcer para que esse sonho se torne realidade. Então na ação será que Keleti e Ianasho viria para o Mengão? Muitos torcedores já sonham com essa contratação, e você? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya e deixe seu nome abaixo nos comentários.